O Casino Efefense encheu-se de gente bem disposta para a segunda edição da Festa da Dança. A Associação dos Grupos Folclóricos do Alto Minho contou com a participação de nove dos grupos associados, mas também com visitas que vieram da Galiza, de Braga e do Porto. A Festa da Dança é uma organização da Câmara Municipal de Viana do Castelo, representada nesta edição pelo Vice-Presidente da AGFAM, do Casino Efefense, com o apoio da Fundação Inatel. Alberto Rego, da Associação dos Grupos Folclóricos do Alto Minho, falou com o Canal Viana sobre esta segunda edição da Festa da Dança. É importante utilizarmos este tempo relativamente morto em termos de atividade folclórica para exatamente percebermos que é preciso darmos uma dinâmica ao nosso movimento. Efetivamente o movimento folclórico tradicionalmente era excessivamente repetitivo, mas temos que pensar que as novas gerações hoje querem efetivamente que haja uma evolução também neste movimento. Por isso é que há muitos anos, enquanto membro de um grupo, e o grupo Eterno Garfeterios até foi ter esse trabalho, que é não cansarmos a juventude, ou seja, conseguirmos captar jovens, mostrando-lhes a outra possibilidade que há da dança. E este exercício que está a ser feito, isto realmente são exercícios que não são exclusivos nossos, não inventámos nada, está inventado, o mundo inteiro está a fazer isto. E nós aqui em Viana do Castelo tivemos a sorte de ter a AGFAM, de ter o Casino da FIFES, de ter a Câmara Municipal, que entendeu isto como uma mais-valia, exatamente para que os grupos continuassem a ter uma dinâmica interessante. E então agora estamos a fazer este exercício, naturalmente que as pessoas vão aderindo. Sabemos também que em Viana do Castelo, quando há alguma inovação, ou aquilo que parece que é uma inovação, demora algum tempo as pessoas a perceberem, e portanto demora algum tempo as pessoas a, digamos, aderirem. Mas, repare, se bem estiver atento, estamos aqui com muita gente da Gaviza, estamos aqui com muita gente que nos vem de Braga, estamos aqui com muita gente que nos vem do Porto, da região do Porto, e portanto isto é importante. Há outras pessoas, se nós não aderirmos, se nós os de Viana não apanharmos o FIA à miada, naturalmente que há outros que vão apanhar o FIA à miada. Portanto, há aqui uma adesão enorme, digamos, às inscrições que vocês abriram antes de falar. Pois, e essa é outra curiosidade, que nós tivemos que encerrar as inscrições, porque o casino tem condições limitadas, ou seja, esta sala não dá para tanta gente. E, acima de tudo, é percebermos que em Portugal, na Espanha, na França, na Alemanha, e noutros países, de outros continentes até, efetivamente há possibilidades de nós nos entrosarmos, nós termos essa ligação. E esse é o grande trabalho que se tem vindo a fazer em Viana do Castelo, que depois há outra componente, que também é importante, e também vamos fazendo, por mostrar essa outra componente, que é na música e que é também no próprio vestuário, ou seja, nos trajes. Mas qualquer pessoa pode aprender. Qualquer pessoa pode aprender. Não há limites. Isso é que a grande vantagem é que é possível vir para cá com boa vontade, com vontade de aderir e aceitar exatamente aquilo que os monitores vão ensinando e depois ser ativo de participar. A CIDADE NO BRASIL E os colegas do verso! Talha é a doida tirada ao lado de trás. E junta, abasta e troca no lugar. E junta, abasta e troca no lugar. 5, 6, 7, e frente um dois, 3, 4, 5, 6, 7, 2 E frente um dois, 3, 4, agora aí que o partido vai ser. treinadores! Mãe esquerda, não para. Vai à volta. Continua à volta. Número 1, vai para a frente do jogador e vai passear. 5, 6 e volta ao início. 5, 6, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Música Casimir Sousa, João Sousa A amulagem de Reis Sousa foi em homenagem ao meu falecido pai, temos amulagem dos tipos temos amulagem onde o doente vai deitado temos em cadeira de rodas e temos também andantes. A gente tem condições especiais para clientes de subsistema de saúde digamos subsistema ADS, SAD, PSP, SAD, GNR assim como também trabalhamos a partir de 1 de agosto iniciamos a trabalhar com o Serviço Nacional de Saúde Também, também temos uma página de Facebook das Amulagens Reis Sousa Fazemos toda a zona do distrito como também fazemos serviço para o estrangeiro Temos vários destinos diariamente. Também o nosso número está gravado nos carros, o contacto e procurem-nos o que precisar Visem também a nossa loja Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!